E aí Muito ralvado, mano, o Max, ele tá lá embaixo, Fallen, pra cima do Savitrem, o Jota, não tá sendo mais suporte não, garoto, que isso? Tá bugando o Rush, louquinho, Jota, por aqui, tem touro, pula e bota, já toma 150, o Pumba pulou pra cima dele, a trocação já fica tudo igual, finaliza, a Imortal vai caindo, a Strong em um massacre, Strong, 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 já começa diferente, só peixe-lo, ele mesmo, derrou o Rickon, Na longa distância agora, é um 3x3, é Crias e faz o P, cadê a torcida dos Crias agora? Cadê os coraçãozinhos roxos? Porque o Luciel tá com ela na mão, né? Olha o Flanco, na cara do Rickon, é um 3x2 agora, olha a faz o P, pode vir pra mais um comeback, mano, o Max, já toma aquele 150, uma malinha, ele pode cair, a faz o P tá macetando, a faz o P não perdoa, mano, o Max vai ser rujado, Lucy! Vai, 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 vai tomando e não geme, é só o 2x9 agora, a faz o P que já começa a mil por hora, tá aí! Começando daquele jeito, do jeito que a gente conhece, do jeito da faz o P, deixando os Crias no lobby, vai eliminando um por um, Kaique, vai garantindo aquela gordurinha cada vez maior na lida. Já são 9 eliminações, mas agora quem chegou é a tropa dos Crias, é os Pitibu do Filtz, esse confronto eu gosto, tá aí! Eu adoro o Kaiqueão, tínhamos ali a equipe da Teonete, garantindo abates pra cima da equipe da Immortal Force, que já estava naquela situação um pouco delicada, porque acabou de sair de trocação com a equipe da K9. Tem uns Crias chegando pra acabar com a brincadeira de geral, eles que já tem dois abates na conta, e é 4v4, sinceraço, Kaique! Sincerinho! Olha ele, Heikon, é o nome da fera, vem pra cima, tem uma M10 14, encontre, ele tem posse, o Flamengo vai caindo, porque a Lois perseguiu até o fim! A gigantesca, a gigantesca! O LP que está com um corte e um visual diferenciado, mas olha o Heikon do pole bota pra cima do primeiro jogador, o Kurama vai sendo humilhado, o Mejera vai caindo também! Olha os Crias tentando brecar, Teonete! Um Massacre! Os Crias vêm brecando, a Terronete vai caindo cedo de novo, a situação da Terronete vai se complicando, já vão ter que rever os conceitos, sai brilhante! Então, Kaique, complicando, a equipe dos Crias vem ali tentando encaixar o jogo mais agressivo, eles que no dia de hoje fizeram somente 7 pontinhos na primeira queda, eles que querem chegar ali no top 3, top 2... Vai sobreviver como pode! Ah, yes! Na parte superior, é um top 5! A Lois já começa muito bem, quem está tornando membro, aquele beijo pra vocês! Alô, Kralc! Alô, TizãoTV! Um beijinho lindão! Olha ele, Muzi, ex-jogador da Lois, Kleinge! Toma na cara, Venas, vem sendo efetivo agora, tem uma SKS no coldre! É um top 5! Criança querendo vestibulha! Ah, faz o P caiu! A parte de baixo vai pegando fogo! E o PH... O PHZ... O PHZIN tá aí! Menteu! Vivendo assim, tá lutando suave! Ai, mas tem Strong! Ai, assim não, Mendes! Assim não, o PHZIN que agradeceu a equipe das Crias chegarem, porque aí deu aquela ajudada, né? PHZIN, se eu não me engano, até garantiu um abate pra cima da equipe da Strong, que vai ficando na desvantagem numérica! Quatro equipes vivas, quatorze jogadores vivos! E olha só, os Crias, mais uma vez, marcando Strong! Strong ali que vai ter que dificultar agora pra entrar nessa safe! Olha só o JV, Kaique! JV tá com duas perversas em mãos, hein? Duas AWM já no coldre dessa fera! O Buia vai se desenhando agora pra os Crias! Alô, torcedores dos Crias! Quem confia no Buia, já flota coraçãozinho laranja! E outra, você quer ser a maior torcida? Só mandar exclamação e o nome aí do seu time! Exclamação, Los Crias! Faz o P! Strong! Manda brava, porque o Tchu já vai ficando pelo meio do caminho! Só peixelo! Recon vai tentar! Para a mira! Consegue! Rissanda! O Muzi, ele está pelas costas, Tchu! É 20 HP e consegue! Ele consegue mais o Savitrem! Esse Savitrem, ele enche o saco! Ele vai colocando dois jogadores! Olha o Buia, vai escorregando! O Muzi coloca na cara do Mano Max! É só o JV agora! O cenário que parecia perfeito! Maravilhoso! A Strong vai bailando pra cima dos Crias! Tá aí! Meu Deus do céu! O que o Strong jogou agora não tá escrito! Eles que estavam dando desvantagem no posicionamento, desvantagem numérica, conseguiram chegar na safe! E garantiram abates pra cima da equipe dos Crias! Crias ali, que se eu não me engano, tem somente um jogador! O JV ali, que até tentou ir pra uma loja, mas não teve vez! Esse safe tá doendo demais e não tem como! Modo solo ativado com sucesso pra cima dele! Quatro equipes ainda em partida! Eita! Ele vai sim! Vai comprar mais por aqui! Temos a tracassão com a equipe da Yes e Strong, Kaique! Eita! 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 Nossa! JV! É o curandeiro! Já floda! Nossa senhora! Meu Deus, MT! É só vermelho! Coloca o Muse pro solo! A Yes tá tentando! A galera da Strong vai caindo! É um top 3 agora! Crias conseguiu reviver todo mundo, mas tem a Imortal! A Imortal tava cravando! Vai caindo os 3! Reviveu! Aí, deu ruim! Azedou! O time da Imortal e da Yes, hein! Olha só! É uma briga de top 12 e uma briga de top 14! Olha esse cenário que vai acontecendo na parte inferior da tabela! Eu tô dizendo! Eu tô dizendo pra vocês! Enquanto houver 1% de chance, haverá 99% de fé! A Yes vem fazendo! A Imortal também! Vambora, Santinho! Vambora, Ronald! Vambora, meu CPT! É contigo! Sim! Consegue pegar o primeiro! A trade é feita pra cima! Já era um atropelo! O Tricolor Imortal tá querendo o jogo! Agora é só o JV contra o mundo! É um guatizum! A missão é difícil porque eu falo que está do outro lado! Ele passa o magal como ninguém! O PHzinho vai colando! Já era! Um massa! Faca! Tudo que tem! Corrosivo! H.E. Mas Alôz não quer saber de parar a mira! Alôz quer essa briga agora neste momento! PH! Ele puxa a responsa! Mas tem que tomar um pouquinho de cuidado que tem Crias pelo flanco na esquerda! Sobe gelo! Fica um pouco malfado! PHzinho pela direita agora! O Complexo passa o Magal! O Jaya vai pegando o primeiro jogador! Vai tentar finalizar! Não consegue! O Santos no mar de 3! Pega 2! O MT vai desfalcando agora! Mas Crias vem chegando! Nessa third party! Cincy pra cima do MT! Já era um atropelo! Alôz bateu e voltou! Porque Crias vem chegando! Tchou! Essa movimentação! Mano Max vai pegando o MT! É um top 3 agora! São 8 jogadores! Crias tá querendo esse buia! O Klede vem mais hoje! Não! Rei! 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 Go! Uma máquina! Ele sabe o que faz! Ele joga fino! Agora é só o menorzinho contra o mundo! Rei! Go! Nesse ruxadão! É terceiro homem! Mas aqui ele vai querer fazer o primeiro! Vai pra cima! Rei! Go! Splash! Crias! Boia! Aterronete vai caindo! É top 9! O sonho vai ficando distante! Tá aí! Vai ficando distante! Mas lembrando! A equipe da Immortal Force também caiu cedo! Agora é só ligar o secador pra cima da equipe da Yes! Mas Lul está trembala! E tem seu nome pegando fogo! Por aqui temos a equipe dos Crias marcando fortemente a equipe da Ewan! Ewan ali que não tem um loot tão favorável, Kaique! Monstro! PHzinho! Tu é monstro, garoto! A missão agora é pros restantes dos jogadores! A revelação vai se encaminhando para um jogador neste momento! O Zeva vai derretando! Todos os gelos que tem pela frente! É um top 6 ainda! Mas tem a surpresinha da Luz! É o Flanco! Será que é o Giant que dá por ali? Avançou a gelo! Muzi! Vai parando mais a mira pra cima da Luz! Tem Crias agora que vai colocando em um sanduíche! O PHzinho de novo! Ele vai colocando! Mas perde aqui o Crias! É com o pronto direto! Se a Luz cair agora é o melhor cenário para o time dos Crias! Mas olha quem chegou! Olha quem chegou! É o Matrem 10! É a loucura que vem acontecendo! Putz! O lixeiro vai caindo! É 10 animações! Mano! Max! Do Bulebota! É o mais louco do Rust! Mas agora são apenas dois jogadores! O Recon vai caindo! É só o 2-9 contra o mundo! Olha a Luz nesse confronto direto! A 3-10 não tem nada a perder! Vai incomodando! Vendendo muito caro! A Strong conseguiu fazer uma rotação! A Luz vai caindo na sexta colocação! Ô Crias! Ô Crias! Agora é o momento! É o momento de soltar esse play! Será, Crias? Será? O top 2 é mais do que realidade! Tá aí! Mas que realidade! Eles que já deram seu guia no dia de hoje! Até o momento já estão com 10 abates! Mas vão ter que parar a 3-10! Que tá vindo com tudo, Kaique! Tá vindo com tudo e já era! Ô Crias! Ô Crias! É beijo! É tchau! É lobby! Mais...